Olha agora está aí de lance mano! Está ganhando lanço! Estais a empurrar meu banho? Olha a trava ainda que cena! Não me esqueça que ele tinha travado! Está a travar ainda que cena mano! Anda meu banho o RQ mano foda-se! Vira vira vira! 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 Vira vai a travar! Está feito! Olha empurra mais um bocadinho para ver! Só para não ficar ocupado o espaço do home! Prontas! Está ele bem de lance! Está bom! Para vozes a suds e pisos! Sejam bem vindos a mais um vídeo que eu estou a começar hoje mas não vou acabar hoje! Amanhã falo com vocês! Amanhã já falo com vocês! Já explico esta bálvura de todo! Vocês vêm cansados! Eu vim tão bem sentadinho! Estás cansado Miguel? Estás cansado Miguel? Estás cansado Miguel? Eu tenho bem aqui tão confortável! Olha esta chave não fecha este carro porque eventualmente é de outro Sega em X! Mas isto é o navio para levar o barco embora! O navio para levar o barco embora! Portanto! Está feito 100 NXRQ! Falecimento! 1991! Morreu em 2023! Música 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 Sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Tado Origem! E mais uma vez um vídeo em que eu estraguei um carro! Portanto! Desta vez 100 NXRQ! Acabou por sofrer aqui mais uma vez uns danos! Não é? Este carro também já está aqui há tantos anos na minha mão! Portanto! Se formos a ver ela até nem sofreu assim tantos danos quanto isso! Faço aos km à Scafia e aos anos todos que eu já tenho este carro! Até nem correu assim muito mal! Poucas vezes andou de revoque! Mas lá havia terceiro dia que alguma coisa ia acabar por ceder! Como vocês sabem este carro tem muito tempo parado numa loja de uns amigos meus da 289! São patrocinadores do canal! Já agora o site da 289 está aí na descrição! E o carro estava lá parado durante bastante tempo! E há pouco tempo eu fui buscá-lo de volta para trazê-lo ao encontro Tado Origem! Mas até ir até ao encontro Tado Origem! Andei a dar uso ao carro! A usufruir dele! Fez-se uma revisãozinha e andou-se a usufruir do carro! O utilizei para fazer arranques em Guilhebreu! Era o meu carro para sair ao fim de semana! Para escafiar! Para curtir um bocadinho! E como tal ele não gostou muito! Não gostou muito! E pregou-nos aqui uma surpresa! Mas se tu não quiseres ter surpresas na compra de um carro! Já sabes que te podes informar primeiro com a CarVertical! Os relatórios da CarVertical são muito úteis para te informares de toda a informação histórica de um carro! Se carregares no link que está aí na descrição! Vais abrir o site da CarVertical já diretamente com os 10% de desconto que tens direito com o código Tado Origem! Ou podes simplesmente ir ao site da CarVertical e carregar no código Tado Origem no final da tua compra! Aqui na CarVertical vais encontrar então visão geral, fotos, propósito, roubo! Vais encontrar tudo separado aqui por patamares em que te podes orientar e ver aqui por exemplo este carro tem 64 mil km na última quilometragem mas houve aqui uma pequena alteração porque este carro já fez uma inspeção com 145 mil km! Portanto dá para ver que este carro já teve aqui um stress! Também já teve relatório de ter sido roubado! Podemos ver aqui onde! Neste caso foi roubado na Lituânia e entre outras coisas! Consegues saber aqui que este carro foi utilizado para aluguer e ainda consegues ver os danos do carro como estes aqui que ainda são alguns bravos danos! Portanto a CarVertical dá-te acesso a estes dados todos e com o meu código de desconto vais ter 10% de desconto na compra dos teus relatórios! Passa lá na CarVertical e informa-te antes de fazeres uma compra! Ora bem, a CarVertical não podia no entanto prever o que ia acontecer aqui no 100NX mas meio que o pessoal lá volta meio que podia e até eu meio que podia porque este carro tem levado muitas cáfias, muitos arranques, muitas marchas atrás primeiras, muita coisinha e acabou por ceder por algum lado! Neste caso, na sexta-feira antes do encontro tratado de origem eu ia apontar para fazer um arranque até tinha lá o meu 100NX vermelho, era suposto andar com o 100NX vermelho mas acabei por não andar porque carro é muito barulhento e para andar à noite era exagerado! então ia fazer um arranque com este carro, apontei, meti 1ª, meti marcha atrás para fazer uma marcha atrás 1ª ou seja, arranquei 1ª para entrar na pista, meti marcha atrás para fazer a marcha atrás 1ª e quando ia para meter 1ª já não consegui tirar sequer a marcha atrás porque em princípio foi só a caixa mas a caixa cedeu! E quando eu vos digo que a caixa cedeu digo-vos primeiro porque lá dentro nós não conseguimos meter mudanças neste momento o carro está aqui tipo meio engatado, meio coisa-desengatado não consigo fazer nada, na altura ainda consegui mexer um bocadinho agora não consigo mesmo mexer de todo está aqui simplesmente a existir não dá mesmo para meter nem para a frente nem para trás não sei se vocês percebem a dureza da situação se eu destravar o carro eu consigo empurrá-lo perfeitamente neste momento não consigo empurrar, não consigo ligar o carro mas isso eu suponho que seja porque quando o carro foi abaixo esta bateria está mesmo mesmo a morrer, estava mesmo a dar as últimas e quando o carro foi abaixo por causa desta situação da caixa nós tínhamos foras ligados tínhamos rádio ligado, tínhamos safagem ligada, tínhamos tudo ligado e eu acho que aquele bocado de tempo que eu estive ali no buy-n-buy de tentar desengatar na caixa de tentar perceber o que é que se passou o carro simplesmente ficou sem bateria e por isso é que o motor não trabalha porque o motor continuou a trabalhar mesmo depois da caixa partir simplesmente depois foi abaixo não sei se a mudança estava ali meio engatada ou assim e o carro acabou por morrer e foi abaixo mas ele estava a trabalhar quando a situação toda aconteceu por isso eu acho que o motor em princípio deve estar tudo bem já a caixa vamos espreitar ali naquele cantinho então vamos descer por aqui abaixo junto ao filtro de gasolina e vejam que estão ali umas peças de fora pois é está ali umas peças de fora eu nem sei se consigo tirar isto alguma coisa daqui tipo de recordação ai consigo se calhar com o jeitinho olha aí olha aí que isto é o sensor de velocidade ah que cena o sensor de velocidade saltou fora é isso? isto é o sensor de velocidade? em primeiro lugar eu acho que sim isto tem uma ficha aqui vamos tentar desengatá-la vai me deixar tirado daqui porque provavelmente não teria que desapertar ali mas temos aqui o nosso sensor de velocidade se não me engano que está aqui de fora e temos aqui um grande buracão olha aqui um bocado de chapa um bom pedaço de chapa mano um bom pedaço de chapa vamos tentar pôr as pecitas todas que tirámos aqui assim para ver aqui o que é que se passa nesta situação dramática aqui ver se há mais alguma coisa que saia daqui efetivamente estão lá mais umas coisinhas dentro partidas uma engrenagemzita aqui que eu vou tentar tirá-la e empurrei-a para baixo que chunga oh queria agarrar a engrenagem era fixe ficava aqui com uma recordação engraçada mas empurrei-a mais para baixo e agora não consigo chegar até ele mas aqui mais um bocadinho de chapa que também empurrei para baixo em vez de conseguir agarrar está tudo muito escorregado aí por causa da balbulina não é? e já basicamente temos aqui um ganda de um buraco na caixa mas quando eu digo um ganda de um buraco é mesmo tipo meu Deus abriu mesmo aqui um buraco e já temos aqui um buraquinho a situação é meio que dramática ou se calhar até nem é assim tão dramática quanto isso é normal a caixa acabou por ceder com a porrada toda que levou felizmente como vocês sabem nós temos o outro 100NX o vermelho e o 100NX vermelho levou um swap SR20 ora bem o SR20 o 2000 que sai neste carro não gasta a mesma caixa de velocidades e portanto nós temos a caixa de velocidades original desse carro vermelho para meter aqui neste carro que já está aqui neste momento na mala do 100NX RQ então temos aqui uma caixa que está direitinha está impecável e é esta caixa que vai ser montada ao sítio está na mala do carro mas não é aqui que ela devia estar obviamente ela tem que passar ali para a frente e para isso vai ser preciso pegar e metê-la ali não é? mas não é já! a minha intenção passava fui buscar a caixa trouxe o carro para aqui a minha intenção passava se calhar por falar com o Cristiano Cristiano Corral Cristiano Q o famoso Cristiano Q o mecânico do PJSR e pedir falar com ele para montarmos aqui a caixa de velocidades e a ideia seria fazer isso para breve mas neste momento não tenho bem a certeza do que é que vou fazer porque a minha intenção será vender o Mazda como já vos tinha falado anteriormente neste momento posso vos dizer vai sair um vídeo em breve sobre isso porque está aqui uma situação um bocadinho tremida já esteve a palavra de estar vendido depois deixou de estar e depois voltou a estar com a mesma pessoa estamos aqui numa situação do vai não vai para a venda do Mazda eu nem tenho o carro anunciado porque ele está prometido para alguém e se for vendida essa pessoa a intenção de venda do Mazda será para investir aqui no 100NXRQ portanto o que é que eu quero dizer com isto? quero dizer que o carro está aqui para já em standby não há necessidade de ter tantos carros a circular neste momento tem o Mazda andar se for preciso para alguma coisa tenho-vos a dizer que ainda não sei o vídeo mas vai sair em breve mas o seguro deste carro acabou de passar para um outro carro eu se calhar meio que andei às compras é bem pessoal o 100NXRQ vai ficar aqui parado por uns tempos porque a minha intenção com este carro é não só meter a caixa ao sítio para ficar com a caixa direita mas há aqui mais umas coisinhas para resolver o carro tem uma folga qualquer nesta roda que eu não sei se vos consigo mostrar não consigo mostrar assim mas sei quando faço arrancos ver se que a roda anda tipo um bocadinho para trás e para a frente ou seja a casquilhagem deste carro já há muito tempo que precisa de ser trocada já há muitos anos que eu ando a dizer que vou trocar e nunca o fiz portanto a intenção será mandar vir um kit de casquilhagem completo para este carro montar a caixa de lucidade ao sítio montar esse kitzinho trocar os pneus não quero os pneus desta medida tão pequena quero meter pneus de maior perfil um bocado ele tem legalizado também 785-5015 ele neste momento está com 785-4515 eu antes andava com smithleaks 195-5015 acabei por tirar os smithleaks para realçar um bocadinho mais a jante mas eu acho que não fica bem porque a cabo de roda fica menos preenchida e acho que acaba por não ficar tão bonito como os pneus maiores que estavam a ser um aspecto mais agressivo ao carro um aspecto um bocadinho mais racing e eu vou voltar a meter a medida de pneus acima porque acho que fica melhor e o carro acaba por ficar também menos duro pá acho que só tenho a ganhar com a troca de medida de pneus quero fazer isso quero talvez trabalhar a suspensão depois de trocar a medida de pneus para baixar o bocadinho que falta mas se calhar com os pneus maiores já nem vou ter essa necessidade logo se fará quero fazer isso tudo e quero pintar o carro finalmente levar este carro para estufa meter-lo todo direitinho que ele bem precisa temos aqui um para-choques raro à frente mas está tudo pintado a spray desde o acidente que tiveram com o meu carro pá e o carro já está há muitos anos a precisar desse investimento portanto eu acho que esta é a altura agora de o parar aliás o carro já estava parado precisamente para isso porque a intenção seria quando ele voltasse a andar ser para investir nele para deixá-lo todo direitinho e acho que não é dado nem a sede agora que o carro não pode mesmo circular se vamos ter que fazer alguma coisa para o arranjar vamos pegar e vamos fazer tudo de seguido portanto quando este carro sair daqui eventualmente será para fazer essas intervenções para trocar casquilhagem para trocar a caixa de velocidades para deixar tudo o que seja mecanicamente minimamente bem feito para já a mecânica fica esta que está aqui mas o escape vai sair daqui também e porquê que o escape vai sair daqui? o escape vai sair daqui porque nós temos aqui um escape completamente direto só com uma panela a meio uma Vibrant Ultra Quiet e duas ponteiras zonas viradas para cima lá atrás que ficam muito bem esteticamente mas o carro faz muito barulho para quem conhece o carro ao vivo então já se apreciou que este carro faz mesmo muito barulho e eu quero começar a andar mais com este carro na estrada quero que este carro fique menos ilegal um bocadinho ele já está menos ilegal do que o que já esteve o carro já não tem coil ele já tem só uma suspensão normal com molas de rebaixamento tem os bancos originais tem o volante original portanto o carro está menos estrondoso um bocadinho mas eu acho que é meio que óbvio que o escape é sempre o principal problema que nós vamos ter em qualquer modificação de carro porque é aquela coisa mais aparatosa e da maneira que este carro está está mesmo demasiado aparatoso e não há necessidade porque eu quero começar a circular mais com este carro aos fins de semana já nos passeios etc e não me sinto muito à vontade em fazê-lo com este escape assim o que é que vamos fazer? vamos pegar e vamos aproveitar o escape deste carro para o 100NXCV não o podemos aproveitar todo mas podemos aproveitar dos coletores para trás para utilizar no 100NXCV e aqui fazer um escape mais silencioso um bocadinho não vamos meter um escape original não vamos pôr uma panela original obvendente mas vamos pôr uma coisa que pareça mais original um bocadinho do que aquilo e a fazer muito menos barulho obviamente do que o que este faz portanto isso são coisas que vão acontecer eu gostava de vender primeiro o Mazda para não estar a investir em tanto carro ao mesmo tempo e ter aí tanto carro parado ao mesmo tempo portanto a intenção será um bocadinho pegar vender o Mazda e pegar nesse dinheiro do Mazda investir aqui o dinheiro que nós estamos agora a circular neste momento mais é mais em volta do Datsun ou seja o maior investimento que está a acontecer agora é em volta do Datsun e é bastante investimento e eu não queria estar numa situação em que vou abrandar o Datsun para mexer neste carro por isso se vamos mexer neste carro vamos vender algum primeiro efetivamente eu andei às compras não devia mas é uma situação que eu acho que também poderá ser benéfica no futuro quando acabar por vender aquilo que comprei poderá ser benéfico também para os outros carros portanto é o que é não há uma coisa que seja para ficar não se preocupem vocês vão descobrir em breve e é isso pessoal são estas as novidades que vos posso dar aqui no CNXRQ dá-me um bocadinho de pena doê-lo aqui assim mas ele está destapado agora porque eu tinha este vídeo para gravar e efetivamente tem estado a subir não tem facilitado muito mas o carro vai sair daqui vai ficar tapado para ficar mais protegido um bocadinho não faz sentido ele estar aqui ao relento e é isso não há muito a dizer é pegar parar agora durante um bocadinho e quando ele voltar vai voltar certamente mais forte vamos fazer aqui um investimento que este carro bem preciso este carro tem muita história não vai a lado nenhum não vai ser vendido não vai acontecer como é óbvio mas portanto se vamos fazer vamos fazer bem feito desta vez grande abraço a todos vocês pessoal espero que vocês tenham gostado deste vídeo já sabem usem aí o código de desconto que está de origem e o link para irem à CarVertical e ver os vossos relatórios ajuda imenso o canal e obrigado a quem o fizer dessa forma e até o próximo vídeo xavi adeus fui se alguém quiser comprar o E36 do Helder já está aqui está sem quadrante porque estou à espera ainda do quadrante e é só isso basicamente que está a impedir este carro de ser vendido porque este carro basicamente trouxe-o da outra casa para aqui cheguei lá a medir-lhe uma bateria daí as chaves peguei e o carro saiu a andar completamente direito completamente impecável está a GPL se alguém tiver interesse na compra deste carro neste momento o único problema que ele tem é que está sem quadrante porque o quadrante estava avariado eu arranjei um quadrante a funcionar mas queria passar os quilómetros de um para o outro mas pelos vistos acho que não é possível porque aqueles quadrantes não têm chip e não sei o quê não sei é uma situação complicada não sei o que é que é de fazer em relação ao quadrante não quero estar a meter um quadrante com outros quilómetros diferentes do carro e ao mesmo tempo também não vou entregar o carro com o quadrante avariado porque não faz muito sentido não é? portanto neste momento estou aqui um bocadinho pendente do que é que é de fazer com ele é um 36i se alguém quiser comprar é só mandar mensagem grande abraço a todos vocês eu e adeus e agora sim fui com vários